Policiais apreenderam carne de jacaré e porco espinho sendo transportada ilegalmente por uma ferribute aqui no Marajó. Policiais apreenderam carne de 44 jacarés e de 3 porcos espinhos, transportada irregularmente por uma ferribute aqui em breves na ilha do Marajó. A carga havia saído de Almeirim, no oeste do estado, com destino a Belém, e não tinha documentação. A embarcação foi abordada por equipes de fiscalização da base integrada fluvial Antônio Lemos. As guarnições eram compostas por servidores das polícias civil, militar, corpo de bombeiros militar e grupamento fluvial. Na inspeção, os policiais identificaram diversas cargas sem a identificação do proprietário, apenas com a nota de transporte informando o ser peixe. Mas os agentes de segurança encontraram os animais da espécie jacaretinga e porco espinho brasileiro. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a embarcação foi encaminhada à base integrada fluvial, onde foi registrada a ocorrência e instaurado o procedimento de investigação para apurar e identificar os responsáveis pela carga. O material foi levado para a Secretaria de Meio Ambiente, aqui da cidade de Breves, que definirá a destinação. Volto com vocês aí do estúdio.